Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução ao programa Autodesk 3ds Max. Nessa introdução nós vamos compreender como funciona a interface do programa, como os menus são distribuídos, vamos aprender também como personalizar a interface para que ela fique mais interessante de acordo com o seu uso e finalmente vamos aprender como restaurar a interface caso você tire alguma coisa de lugar acidentalmente. Antes de começarmos esse vídeo já quero deixar bem claro que é um assunto iniciante, porém mesmo você que já tem conhecimento no 3ds Max, talvez você tenha algum elemento, alguma coisa que nós vamos explicar durante esses vídeos e que você ainda não saiba. Então vale a pena dar uma olhada aqui nesse vídeo e antes de começarmos a videoaula como sempre, já quero convidar você a participar do nosso canal, você que ainda não é inscrito, então clica aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Lembre-se que ativando as notificações você vai receber todas as novidades que nós vamos lançar na sequência, então não deixe de ativar as notificações aqui do nosso canal. Começando então esse vídeo, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que eu estou utilizando a versão do Max 2021, porém você pode utilizar qualquer versão anterior a esta, não tem problema, você pode começar na 2007, 2008, 2009 e sucessivamente. A única diferença maior que você vai encontrar é o painel Graphite Modeling, esse painel que vocês vão ver logo aqui ao lado. Esse painel aqui Graphite Modeling é um painel de modelagem avançada que possui várias ferramentas e recursos muito bons para modelagem, porém nós vamos falar sobre ele mais à frente. Para você que não está vendo esse painel e tiver esse botãozinho chamado Show Ribbon, você pode exibir ou ocultar aqui o painel Graphite Modeling, tá? Eu vou deixar ele oculto por enquanto e vamos falar aqui sobre a interface. A primeira coisa que vocês vão perceber de acordo que a interface foi sendo atualizada, é que a cor mudou. Lá nas primeiras versões do 3ds Max, vocês vão se recordar, principalmente para você que já utilizou outras versões ou utiliza, é que a interface era clara e de repente mudaram para essa interface escura. O que acontece é que a interface clara ou a área de trabalho clara, ela meio que dificultava um pouco a visão. Se você ficar o dia inteiro olhando para uma tela branca, provavelmente no final do dia você vai ter uma baita dor de cabeça. Então pensando nisso, os desenvolvedores do programa Autodesk 3ds Max acabaram escurecendo a interface. E isso não aconteceu exclusivamente no programa Autodesk 3ds Max, isso aconteceu na maioria dos softwares. Se você observar bem, o ZBrush, o Moodbox e vários outros programas escureceram a interface. Só para mostrar para vocês, eu vou vir aqui no menu Customize, Load Custom UI Xen e vamos carregar aqui o AimLights. Vamos carregar aqui através do botão Open e a partir desse momento nós vamos ter a antiga interface aqui no Max. Vejam aí que a antiga interface, vamos abrir aqui o nosso painel, ela vai mostrar essa interface toda clara. Vamos ocultar aqui o Show Ribbon para ocultar o nosso painel e temos essa interface. Esse menu escuro que acontece aqui é porque, como eu troquei o 3ds Max sem reiniciar, ele vai ficar com esse menu escuro. Mais uma vez vamos ir aqui em Customize e Load Custom UI Xen. Vamos carregar mais uma vez o tema Dark ou simplesmente o Default UI. Vamos carregar aqui agora, aguardamos alguns segundos e pronto, já restaurei novamente a interface. Agora falando sobre a interface, nós vamos perceber aqui que nós temos esses menus, temos o menu do topo com todos os menus e funcionalidades do programa, temos os principais atalhos que nós vamos utilizar durante a produção, é claro que existem vários outros, mas esses ícones aqui ou botões são atalhos importantes. Aqui ao lado nós temos essa caixa onde eu posso reservar alguns atalhos também e posso configurar, daqui a pouquinho vocês vão ver melhor. Do outro lado, do nosso lado direito, nós temos esse menu principal com a criação de objetos, com a edição, adição de modificadores e assim por diante. Temos logo aqui abaixo a nossa timeline e no meio temos a nossa área de trabalho, onde nós vamos criar o nosso modelo 3D. Você já deve ter percebido que nessa área de trabalho nós temos várias vistas, então temos aqui inicialmente a vista perspectiva, temos a vista front, temos a vista top e finalmente a vista left. Todas essas vistas são configuradas através do menu que está logo aqui ao lado, então temos aqui a perspectiva, vou colocar na vista top, temos aqui a vista front, vou colocar na vista left, temos aqui a vista top, vou colocar na vista right e assim por diante. Então tenho como atualizar a visualização do meu modelo. Trabalhar com essas vistas aqui ajuda bastante porque às vezes você precisa olhar o objeto em vários ângulos, já que você está trabalhando em 3D. Então você precisa ter essa visualização mais dinâmica. Agora digamos que você queira olhar em uma quantidade menor de viewports ou de áreas de trabalho, digamos que você queira olhar em 3 viewports ou 2 viewports. Você pode vir aqui do lado e carregar uma nova viewport, um novo layout. Então vou começar aqui com 3 partes, tem o layout aqui agora com a vista left, a vista top e a vista front. Vou mudar o layout mais uma vez, vou pegar aqui um layout com duas faixas, temos aqui a vista top e a vista front. Mais uma vez vamos carregar mais um layout aqui logo abaixo, vou carregar esse layout aqui que é um layout excelente para animação, por exemplo. E vejo que cada layout vai mostrar uma forma diferente e isso é claro, cada pessoa vai se adaptar a um layout de viewport, vai se adaptar de uma forma diferente. Vamos voltar aqui para o layout padrão. Nesse momento como nós estamos dando ênfase mais à interface, eu preciso que vocês entendam somente isso. O próximo passo agora que nós vamos falar é sobre a customização da viewport ou a personalização da viewport. Digamos que você tenha dificuldade em ver esses botões. Ah Daniel, eu acho que esses botões são muito escuros ou muito claros, sei lá. Eu gostaria que esses botões fossem amarelos. Ou os menus, eu gostaria que os menus fossem vermelhos para que eu pudesse enxergar melhor. Isso e outras possibilidades existem através aqui do menu Customize. Vamos vir aqui então no menu Customize. Customize User Interface. E aqui nesse menu nós temos essa janela onde nós podemos customizar aqui o mouse, as toolbars. Temos como customizar os menus quads, são esses menus que aparecem aqui quando clicamos com o botão direito do mouse. Temos os menus que são esses menus que aparecem logo acima. Temos aqui o menu Filo, vou só marcar aqui para vocês verem. Então, menu Filo, temos logo acima o menu Filo, Edit, temos o menu Edit, menu Tools e todos os menus estão aqui na sequência. Na nossa última aba chamada Colors, nós podemos modificar as cores do nosso tema. Então, começando aqui pelo tema que eu estou utilizando o Dark, vamos trocar para o Light e vamos aplicar as cores. Vejam que o tema vai começar a mudar, então tem os contornos aqui em volta dos meus botões e atalhos. Vamos voltar para o Dark mais uma vez e aplicar as cores agora. E mais uma vez temos as cores originais do nosso tema. Como eu falei para vocês, digamos que eu queira mudar a cor dos botões, para que eu possa visualizar melhor. Talvez eu tenha ali uma dificuldade de visão e eu precise alterar as cores dos botões. Eu posso vir aqui ao lado, no General UI Colors e vamos selecionar aqui os botões. Temos os botões e os textos dos botões. Vou começar aqui com o botão, vamos colocar a cor do botão numa cor, pode ser um laranja, um amarelo, uma cor bem forte. Vamos colocar aqui um laranja, clicamos em OK e aplicamos as cores. Vejam que todas as cores dos botões foram alteradas. Agora, quando eu passo o mouse, o botão fica escuro, mas eu gostaria que o botão ficasse azul. Então, vamos aqui em Over Color e eu vou trocar para uma cor azul ou vermelha ou qualquer outra cor. Vamos colocar um azul aqui bem intenso, clicamos em OK e aplicamos as cores agora. Observem que ao passar o mouse, os botões vão ficando azul. Então, passei o mouse sobre qualquer botão, ele vai modificando a cor para o azul. O mesmo acontece aqui com os menus. Tenho acesso aos menus e as colorações para esses menus. Ah, Daniel, eu gosto da interface padrão, eu quero restaurar a minha interface agora. Vamos lá. Primeiro, eu vou clicar aqui em Reset. Veja que ele já vai me dar a opção, se deseja realmente restaurar, vamos clicar em Sim. E ele vai restaurar aqui para o padrão, simples assim. Agora, uma última coisa que eu quero deixar bem claro e evidente aqui com vocês é em relação à interface do Max. Digamos que acidentalmente eu vou passar um mouse aqui no meu menu lateral e de repente eu arrasto o menu aqui para o meio. E pronto, sem querer eu fechei esse menu. Não tenho mais acesso ao menu aqui da lateral. Digamos que mais uma vez eu clico acidentalmente aqui nesse menu do topo e arrasto ele para baixo. Digamos que eu clique acidentalmente nesse menu aqui do lado e arrasto ele para dentro da minha área de trabalho. E assim com todo o 3ds Max, eu acabei sem querer aqui desconfigurando a interface do programa 3ds Max. Como que eu faço para reverter isso? Observem bem o termo que eu falei com vocês, reverter. Vamos vir aqui no menu Customize e dentro desse menu Customize nós temos aqui Revert to Startup UI Layout. Então vamos clicar aqui nesse botão e observem que com um simples clique nós restauramos aqui todas as propriedades do nosso programa 3ds Max. Agora se eu quiser salvar uma interface mais uma vez, vamos aqui no menu Customize e eu posso salvar uma interface customizada. Digamos que eu queira uma interface com os botões amarelos, verdes, azuis. Eu posso salvar uma interface pré-definida para que eu possa carregar ela sempre que eu iniciar o programa 3ds Max. Bem, com isso concluímos aqui a etapa da interface. Eu acredito que nas próximas videoaulas nós possamos aprofundar um pouco mais aqui nas opções dos botões e da interface. Mas eu quero deixar bem claro para vocês primeiramente que não há necessidade de reinstalar o programa 3ds Max ou formatar o PC como várias vezes eu recebi mensagens dos nossos alunos que estão começando. Toda vez que acontecer alguma coisa, lembre-se do botão Reverte para você reverter aquilo que foi feito no programa. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like. Eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho